Como conectar Roku Express no projetor HY300, gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês. Vai que o seu projetor aí não tem Netflix, não tem YouTube, não tem nada e vocês compraram o Roku Express pra conectar, pra poder você ter acesso aos apps, eu vou te ensinar a conectar, tá bom? Aqui eu tenho o aparelho do Roku Express e aqui eu tenho o cabo que conecta nele aqui e o cabo que alimenta na alimentação. Só que ao invés de alimentar numa tomada de 5 volts, igual manda alimentar ou colocar na porta USB da TV, né? Eu resolvi colocar aqui atrás do projetor. O cabo HDMI a gente vai conectar aqui no projetor, na entrada HDMI e a outra parte a gente conecta aqui, na entrada HDMI do Roku Express. No projetor a gente vai vir aqui em HDMI. Pessoal, eu liguei aqui o projetor e mesmo com o Roku Express ligado, ele tá dando no sinal. Eu vou tentar ligar o Roku Express numa tomada normal, pra ver se vai dar imagem. Vou ligar o aparelho Roku Express na tomada, num adaptador, né? De celular, porque não tá funcionando ali, não tá dando imagem. Então, eu vou ligar aqui pra ver se ele vai ligar. Pessoal, tá sem imagem. Eu vou tirar aqui da tomada o Roku Express e vou conectar de novo pra gente ver se vai dar imagem, tá? Porque até então não tá dando imagem nenhuma. Vamos lá. Conectei de novo. Ó, o barulho tá fazendo de que tá ligando, mas não tá dando imagem. Tá piscando aí, ó. Vamos ver. Gente, eu achei que fosse mais simples ligar um aparelho Roku no projetor. Pra mim, eu achava que não ia ter problema nenhum, mas tá tendo. Então, vamos lá. Não tá aparecendo nada, gente. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na casinha pra ver se vai sair. Saiu a tela do Roku Express. Mas eu vou ligar, vou clicar de novo pra gente ver se vai dar sinal. Aí, foi, gente. Nossa, que loucura. Eu falei, gente, será que não vai dar sinal, não? Mas deu, viu, gente? Viram o que é que eu fiz? Cliquei na casinha, depois cliquei aí de novo. Não pode ser conectado o Roku Express atrás do projetor. O Roku Express precisa de uma alimentação de 5 volts pra ele ficar alimentado. E o projetor não tem tanta alimentação, assim, de energia pra passar pro Roku. Então, vocês viram aí como é que foi a lutinha pra poder conectar, né? Mas, conectou. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver o que que tem. A gente sabe, né, que tem Disney+. Ó, quem não tá conseguindo entrar na Disney+, pelo projetor, aqui vai dar de boa. Tá vendo? Tem Netflix, tem tudo aí, ó. Tá? Aí, no caso, eu tenho que configurar a conexão com a minha internet. Bom, eu vou conectar aqui a minha internet, tá? Porque eu tô sem internet aqui no Roku. Eu vou ligar aqui. Vamos lá. Vamos lá pra rede sem fio. Vamos fazer as configurações aqui. Porque eu não sei por que o meu tá dando aí que precisa conectar a internet. Então, vamos lá. Vamos aqui em sistema, ó. Tá vendo aqui em rede. Vamos vir aqui em configuração sem fio. Vamos clicar aqui. Eu não sei se o de vocês já vai estar conectando direto, tá, gente? Mas, como o meu não tá conectado, então eu tô vindo aqui conectar. Legal? Bom, eu tenho 5G. Eu vou botar aqui minha senha e já volto. De repente, vocês nem precisam fazer isso, né? Eu vou conectar aqui na internet. Vamos ver. Eu conectei. Eu não sei. Eu não lembro se eu tinha resetado. Por isso que não tá conectado. Mas, tá conectado. Ó, status conectado agora. Mudou, tá vendo? Rede sem fio. Tá tudo certo. Agora, vamos tentar abrir aqui um YouTube pra gente ver se vai. Se vai abrir. Vamos aqui. Aí, tá abrindo de boa. Tá? Tá ótimo. Tá perfeito. Então, vocês que não estavam aí conseguindo conectar o Roku Express de vocês no projetor, já sabem que dá certo, tá? Bom, é só eu colocar aqui meu login e tudo pra eu poder conectar aí. Já vamos sair daqui. Eu tô aqui na tela inicial. Eu vou clicar aqui em desligar a TV pra eu ver se vai desligar o projetor também. Olha lá, desligou o projetor também, tá? Se desligar o Roku Express, desliga o projetor junto, viu, gente? Aí, pra ligar, eu vou clicar aqui na casinha. Aí, ó. Liguei. Só clicando aqui na casinha, a gente já liga o projetor junto com o Roku Express, tá bom? Tudo funcionando de boa e já vai direto, tá? Pessoal, pra vocês olharem alguma coisa lá no menu do projetor, vocês só vocês clicarem aqui na casinha, ó, que vai te jogar direto pra lá, tá? Só clicar aqui, pronto, já tá aí. Se você quiser voltar pro Roku Express de novo, você vai clicar aí no HDMI. Sempre pra conectar é no HDMI, tá vendo? Entrou de boa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Se deu certo pra vocês ou não, porque eu quero saber, né, gente? Tô ensinando, eu gosto de saber. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!